As dessa reportagem são capazes de encarar um dos trabalhos mais pesados que existem, dirigir um caminhão. O time de caminhoneiras só cresce, e elas têm muito a ensinar aos homens. Elas sentem medo. Não percebi, carro me seguindo. Sofrem com desrespeito. Rapaz, gritou, vai lá da cueca. E pegam pesado. Eu vejo muito porque o fardo pesa 30 quilos. Estas mulheres têm algo em comum. São motoristas de caminhão. O Zimel trabalha nas ruas de São Paulo. Tem quatro filhos, três netos e um objetivo. Eu quero ser motorista até me aposentar ou até mais. Ela estava desempregada. Foi quando o vizinho deu a dica. A mulher dele trabalhava de motorista de caminhão. E ele sugeriu pra mim. Ah, você não quer trabalhar de motorista? Eu falei, ah, nem carta eu tenho. Aí eu tirei a carta e comecei a trabalhar. E estou até hoje a nove anos. Imaginada tão grande na vida de Ruzimélia que ela mudou até o nome. Eu não vou colocar Ruzimélia, né? Eu ia colocar só Ruzi. Aí eu vi que meu nome, tirando o I, o I ficava Ruzimel, que é o meu nome. Só falta duas letras, né? Nem do trânsito paulistano, um dos piores do mundo, Ruzimélia reclama. Já do preconceito... Já tive coisas na rua que o rapaz gritou, vai lavar cueca. E essas coisas mais, né? Aí o que eu falei pra ele? Eu já lavo também. Piloto máquina, piloto fogão, tudo, né? Se pudesse escolher, a caminhoneira rodaria pela cidade com outro visual. Mas não tem jeito. A gente tem que usar uniforme aqui, né? Empresa conveniada com a prefeitura, tudo. Então não tem jeito, né? Mas no dia a dia, as minhas calças de brilho. Minhas roupas de oncinhas. Eu tô vendo você aqui na sua casa tudo rosa. Tudo rosa. A paixão é tanta que ela chegou a tatuar uma Penélope charmosa no braço. Agora Penélope charmosa. O senhor não sente vergonha de ficar atirando em inocentes carros de corrida? A personagem de desenho animado é conhecida por ser excelente motorista e gostar muito da cor rosa. Obrigada, coronel. A identificação foi imediata. Meu carro é todo rosa por dentro. Até o pão dela é rosa. É rosa. Vou falar um negócio pra vocês. A coisa aqui é séria, viu? Champanhe sem álcool, de morango, de quem? Penélope charmosa. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro dirigindo caminhão. E de preferência rosa também, né? Que é o meu sonho ter um caminhão rosa.